Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Corte especial condena conselheiro e servidor do Tribunal de Contas de Santa Catarina por falsidade ideológica. Plano de saúde é condenado por recusa indevida de cobertura de transplante de fígado. E mais, implantação de embriões congelados em viúva exige autorização expressa do falecido. O STJ Notícias começa agora. Pandemia da Covid-19. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma liminar que interferia na escala de trabalho de servidores públicos em Goiás. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu a decisão da Justiça de Goiás que garantia servidores estaduais com filhos em idade escolar a permanência no regime de teletrabalho, independentemente da escala definida pelo Poder Executivo. Segundo o ministro, a decisão contrária às regras de revezamento estabelecidas em decreto estadual interferiu de forma indevida na autonomia do governo para administrar a crise sanitária decorrente da Covid-19. A ação que questionou as regras do decreto estadual foi proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Goiás. A entidade, contrária ao regime de escala, invocou o direito à vida e à saúde para defender a permanência dos servidores em teletrabalho enquanto a pandemia durar e atividades escolares não voltarem ao pleno funcionamento. Assim, eliminar em mandado de segurança do sindicato foi deferida. Mas o governo estadual recorreu ao STJ por entender que eliminar causa graves prejuízos à administração pública, pois interfere na rotina administrativa dos órgãos encarregados de atender a população. Na decisão, o ministro Humberto Martins citou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual municípios e estados possuem competência comum para legislar e adotar medidas de enfrentamento à pandemia e destacou que o princípio da separação dos poderes impede a interferência do judiciário na esfera de competência do executivo sem a caracterização de ilegalidade ou desvio de finalidade. A liminar ficará suspensa até o trânsito em julgado da decisão de mérito da Justiça Estadual sobre o mandado de segurança impetrado contra o decreto. Ainda sobre a crise sanitária causada pela Covid-19, o ministro Og Fernandes negou o pedido de moradores do Distrito Federal para reduzir o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer. O ministro Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança impetrado por dois moradores do Distrito Federal contra ato do ministro da Saúde. Eles pediam para tomar imediatamente a segunda dose da vacina Pfizer contra a Covid-19, alegando fazer parte do grupo de risco. Outro argumento apresentado foi de que a política do Ministério da Saúde de disponibilizar a segunda dose só após três meses não respeita o prazo estabelecido na bula da Pfizer e coloca em risco a vida de quem já tomou a primeira dose. Pela orientação do Ministério da Saúde, a segunda dose da Pfizer deve ser aplicada 12 semanas após a primeira. Para o ministro relator no STJ, Og Fernandes, o aumento do intervalo entre as duas doses está amparado em estudos que, segundo o Ministério da Saúde, demonstraram uma elevada efetividade após a primeira dose da vacina e se justificaria com base no argumento de que a ampliação da oferta da primeira dose para a população poderá trazer ganhos significativos do ponto de vista de saúde pública. O ministro destacou ainda que a estratégia do Ministério da Saúde reduz tanto a ocorrência de casos e óbitos pela covid-19 nos indivíduos vacinados quanto a transmissibilidade da doença na população em geral e que tais circunstâncias afastam a plausibilidade jurídica do pedido indispensável para a concessão da medida de urgência. Vamos conhecer agora as decisões colegiadas. A Corte Especial do Tribunal condenou um conselheiro e um servidor do Tribunal de Contas de Santa Catarina por falsidade ideológica. O conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina, César Filomeno Fontes, e um servidor foram condenados pelo crime de falsidade ideológica. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o conselheiro, que era presidente da corte na época dos fatos, e o servidor atuaram para a inserção de uma declaração diversa da que devia ter sido registrada no sistema do tribunal a respeito do cumprimento do percentual mínimo de gastos com educação para que o Estado de Santa Catarina conseguisse acessar linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES. O relator da ação penal, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que ao julgar as contas do Estado de Santa Catarina referentes a 2011, o pleno do Tribunal de Contas do Estado percebeu o descumprimento do percentual mínimo de 25% exigido com gastos em educação. Mas as duas certidões inseridas no sistema diziam o contrário. Deste modo, para o ministro relator, a materialidade do crime é de fácil constatação, bastando a identificação do documento falso inserido no sistema para a comprovação da prática criminal de falsidade ideológica. O magistrado destacou ainda que os réus sabiam que o documento não correspondia à realidade e rejeitou uma das teses da defesa, segundo a qual a aprovação das contas do Estado atestaria a regularidade das informações prestadas na certidão. O conselheiro foi condenado a um ano e quatro meses e dez dias de reclusão, além do pagamento de multa. Para o servidor, a pena foi de um ano e dois meses de reclusão, mais multa. Em ambos os casos, as penas foram substituídas por restritivas de direito. E na primeira turma, o colegiado decidiu que antigo dono que não comunicou venda de veículo, responde solidariamente por infrações. A antiga dona de um automóvel ajuizou a ação para desconstituir as multas e a pontuação na carteira de habilitação dela, aplicadas depois de abril de 2009, quando o carro foi vendido. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desconsiderou a responsabilidade da vendedora pelas infrações. O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul recorreu ao STJ para reconhecer a validade do procedimento administrativo aberto para apurar a responsabilidade da antiga dona, já que ela não comunicou a venda do veículo. A primeira turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial do Detran Gaúcho para restabelecer a sentença. Segundo o relator do recurso, o ministro Benedito Gonçalves, a interpretação inicial dada pelo STJ ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro afastava a responsabilidade do antigo dono pelas infrações administrativas cometidas após a alienação do veículo, desde que fosse comprovada a transferência de propriedade. Entretanto, destacou o magistrado, que a jurisprudência atual passou a afastar a responsabilidade do antigo proprietário somente por débitos referentes ao IPVA, ficando responsável por comunicar ao órgão de trânsito a venda do veículo sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações cometidas posteriormente. Para a quarta turma, a implantação de embriões congelados em viúva exige autorização expressa do falecido. Vamos conhecer o caso. Por maioria, os ministros da quarta turma do STJ restabeleceram a sentença que proibiu a implantação de embriões criopreservados em uma viúva, por entender que tal procedimento, para ser realizado após a morte do cônjuge, depende de consentimento expresso e inequívoco. Na origem do caso, os filhos do primeiro casamento pediram judicialmente que fosse impedida a utilização pela madrasta viúva do material genético do pai, morto em 2017, sustentando não existir documento que comprovasse a autorização dada em vida. O falecido e a viúva eram casados desde 2013 sob o regime legal de separação absoluta de bens, já que tinha 72 anos na época da celebração do matrimônio. Em testamento particular, o falecido teria deixado a parte disponível da herança para os filhos do primeiro casamento e para a esposa, o valor de 10 milhões de reais, além do dinheiro necessário para a compra de um apartamento. O juízo de primeiro grau julgou o pedido dos dois filhos procedente, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença, tendo em vista o contrato com o hospital encarregado de conservar o material genético, no qual o casal acordava que, em caso de morte de um deles, os embriões congelados ficariam sob a custódia do outro. No STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, cujo voto prevaleceu na quarta turma, destacou que o ordenamento jurídico brasileiro possui regulamentação insuficiente para resolução de conflitos sobre reprodução assistida. Mas o ministro observou que, neste caso, como a decisão de autorizar a utilização dos embriões projetaria efeitos para além da vida do indivíduo, a sua manifestação de vontade deveria se dar de maneira incontestável por meio de testamento ou outro instrumento equivalente em termos de formalidade e garantia. E a terceira turma determinou que um plano de saúde indenize paciente por recusa indevida de cobertura de transplante de fígado. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial de um plano de saúde e manteve a córdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que condenou o plano a reembolsar em R$ 87 mil um paciente que, depois da recusa da operadora, precisou pagar pelo transplante de fígado por conta própria. No recurso especial interposto ao STJ, a operadora alegou que o contrato com o consumidor excluía a cobertura desse tipo de procedimento. Afirmou ainda que o paciente optou por realizar a cirurgia fora da rede hospitalar credenciada e o plano não poderia ser responsabilizado. Porém, o colegiado entendeu que a condenação da operadora de saúde pelos danos materiais causados ao paciente foi baseada tanto na recusa sem razão da cobertura quanto no descumprimento de sentença proferida em outra ação, a qual já havia determinado ao plano o pagamento do transplante, motivo pelo qual não poderiam se restringir ao reembolso nos limites estabelecidos contratualmente. A relatora, ministra Nancy Andrigue, destacou que a questão relativa à obrigação de custeio da cirurgia pelo plano já foi analisada na outra ação, não sendo possível examinar a controvérsia novamente. E frisou ainda que, se o transplante foi negado, não há outra opção para o beneficiário se não fazer a cirurgia por conta própria ou pelo sistema único de saúde. A terceira turma também entendeu que é possível ajuizar a ação declaratória de relação à voenga, mesmo que o pai falecido tenha outra filiação registral. Os ministros da terceira turma do STJ mantiveram a corda do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que reconheceu a legitimidade processual ativa de netos que, após o falecimento do pai, ajuizaram a ação para que fosse reconhecida a relação com o suposto avô, a chamada relação à voenga. O entendimento da terceira turma é que os herdeiros de pai pré-morto têm legitimidade para ajuizar a ação declaratória de relação à voenga caso o próprio falecido não tenha pleiteado em vida a investigação de sua origem paterna, sendo irrelevante o fato dele ter sido registrado por outra pessoa que não genitor. A classificação pré-morto é dada a quem faleceu antes do autor da herança, seu ascendente, e deixou descendentes que herdarão em seu lugar conforme as regras do direito de representação previstas no Código Civil. Neste julgamento, a terceira turma aplicou os mesmos fundamentos de precedente no qual a segunda sessão estabeleceu que os netos possuem direito próprio e personalíssimo de pleitear a declaração de relação à voenga. Ao STJ, o suposto avô alegou, entre outros pontos, que este precedente não se aplicaria ao caso, porque seria necessário distinguir a situação em que os ascendentes do pai pré-morto são desconhecidos da hipótese em que está pré-estabelecida essa relação de filiação, ainda que apenas registral. Mas, para a relatora, a ministra Nancy Andrigue, a distinção pretendida pelo suposto avô é irrelevante para a solução do caso, uma vez que, nas duas hipóteses levantadas, quando se desconhecem os genitores e quando já existe paternidade registral ou sócioafetiva reconhecida, é imprescindível tutelar o direito próprio dos netos de verem reconhecida sua parentalidade avoenga biológica. É isso! O STJ Notícias fica por aqui. Acompanhe outras decisões do tribunal nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau!